Na etapa número 4 dos sertões, esse foi o número que deu o tom. A especial Nossos Bosques mostrou quatro momentos diferentes. Primeiro, um trecho rápido, em que a dupla Marcelo Gastal de Cadu Saks chegou à velocidade máxima de 214 km por hora. Depois, um trecho com mata-burros e erosões, para balançar o esqueleto. Na sequência, o trecho ficou travado, com bastante navegação. Lombas subindo, duas furecas, quatro. No quarto e derradeiro momento, os pneus saíram do chão com a sequência de lombas. Mas o quatro não deu as caras só no estilo da prova, não. Pela primeira vez nessa edição, os quatro elementos da natureza estavam lá. O vento soprou forte o dia todo na transição de Cerrado para o Pantanal. Quem largasse o volante, o vento levava. Teve água também. Dez quilômetros antes do segundo abastecimento, os competidores cruzaram um riacho, garantindo aquele splash. Preciso dizer que teve terra? Claro! Porque para os sertões, terra nunca é demais, né? Aqui, nem terra abatida passa abatido. E para variar, a competição pegou fogo. Um resultado inédito nas motos nesses 30 anos de sertões. Adrian Met e Bicinho Savate terminaram exatamente no mesmo tempo, na casa dos centésimos de segundos. Nos UTVs, a dupla Bruno Varela e Gustavo Bortolanza incendiaram a disputa, vencendo a etapa com 11 segundos de diferença para Deninho Casarini e Ivo Maia. E nos carros, Marcos Baumgart e Kleber Sincer venceram a Nossos Bosques com um tempo de 3 horas, 50 minutos e 50 segundos. Na geral, Bicinho Savate manteve a liderança nas motos. Rodrigo Varela e Matheus Mazei nos UTVs. E nos carros, Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio lideram. E o caminho pode ter ficado ainda mais aberto para os concorrentes nos carros. Os atuais campeões Christian Baumgart e Beko Andriotti capotaram e o trabalho na madrugada vai ser intenso para recuperar o carro. Agora o maior rali do mundo parte para a maior especial dessa edição, para chegar em uma cidade que até o século passado era o maior município do mundo. Barra do Garças! Eita sertões com mania de grandeza! Barra do Garças! 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 Obrigado.